Vamos saber então quem é que tá pagando as velhinhas aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta nessa sexta-feira O Naldo, parabéns Naldo, sucesso faz felicidade e muitos anos de vida Quem mais aí? O Diogo Nunes também, hoje o dia é dele, parabéns Diogão, sucesso pra você garoto Quem mais aí? A Sueli Maria, parabéns Sueli, foi ontem, não colocaram, mas hoje foi a Sueli Maria, parabéns pra você Sueli O Gilberto também, valeu Gilberto, filho aí do Inácio Fogões também, né legal, parabéns Olha aí a Dona Isabel, 114 anos, é fã incondicional do nosso Fenômeno Fica Alerta, que adora esse apresentador Dona Isabel, toda a felicidade do mundo, muita saúde, que Deus te proteja hoje sempre, parabéns pelo seu dia lindo O Aldo também, hoje apagando as velhinhas, parabéns Aldinho, sucesso pra você garoto Hoje o dia é seu, aproveita, sexta-feira hein Aldo, eita O Ajamerson Juvino também, feliz da vida, porque hoje o dia dele vai receber o carinho da família, dos amigos Parabéns Ajamerson, quem mais aí também? O João Paulo, parabéns João Paulo, hoje o dia é seu garoto Felicidades e muitas realizações e prosperidade pra você A Maria, com esse sorriso bonito, parabéns Maria, que Deus te proteja hoje sempre, muitos anos de vida Quem mais tá pagando as velhinhas? A Raí, beijo pra você, princesinha linda Que Deus te proteja, te dê um futuro lindo, maravilhoso, que você merece, parabéns Quem mais aí? A Maria Cecília também, essa princesinha linda aí, parabéns Maria Cecília Que Deus te proteja hoje sempre A Vitória Caroline também, completando idade nova, recebendo o carinho de todos O Samuel também, esse príncipe bonitão, parabéns pra você Samuca Quem mais tá pagando as velhinhas? A Dona Lia, parabéns Dona Lia, sucesso em muitos anos de vida Dona Lia, e a Tereza também ali, parabéns Tereza, parabéns sucesso em realizações E muitas felicidades hoje sempre E a todos que estão completando idade nova hoje Se estão se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno Fica alerta